O período é de festas e também de aumento de fluxo de veículos nas estradas Com isso, infelizmente, aumentam os acidentes No ano passado, de 20 a 25 de junho, durante as festas juninas foram 229 acidentes nas estradas baianas resultando em mais de 130 feridos e 14 mortos Cortando vitória da conquista, a BR-116 é uma das mais movimentadas do país e requer ainda mais atenção do motorista Todo o período festivo, no calendário anual a gente nota um aumento no fluxo de veículos dado o passeio, muitas pessoas viajam para visitar os parentes No caso do festejo junino, aqui no município de vitória da conquista não tem um número tão grande como no carnaval e outras épocas mas também é um número significativo que merece a nossa atenção especial Para orientar motoristas e fiscalizar as estradas a Polícia Rodoviária Federal está com a campanha Festa Juninas 2015 Na verdade, a gente já tem o início nós já começamos mesmo um dia antes no caso, dia 18, vamos até o dia 25 e o nosso efetivo foi escalado de forma extra dado a peculiaridade de vitória da conquista o efetivo que vem de outros estados foi canalizado para trechos como a BR-101 próxima feira de Santana aquele trecho de Paulo Afonso, Porto Seguro aqui na nossa regional, o efetivo local tem nos dado reforço para a gente colocar as viaturas nos trechos mais críticos para flagrar principalmente os incautos que desenvolvem velocidade excessiva e ultrapassagens indevidas também estamos dedicando muito esforço na questão dos testes de atilômetros os casos da Lei C que estão entre os mais registrados pela PRF também aparecem as ultrapassagens proibidas o excesso de velocidade e o não uso de capacetes pelos motociclistas para fazer uma viagem tranquila, sem incidentes atenção às dicas da Polícia Rodoviária Federal primeiro, antes de viajar, é revisar os veículos é preciso verificar pneus, equipamentos, itens de segurança a questão dos documentos também e no decorrer da viagem andar com prudência respeitar os limites de velocidade ultrapassar só em locais permitidos e com segurança plena e no decorrer da viagem andar com prudência